E o governo de Santa Catarina firmou hoje um protocolo de intenção com uma empresa catarinense de tecnologia. A parceria vai garantir investimento de 100 milhões de reais ao Sapiens Park, que fica em Florianópolis. No acordo, a empresa irá instalar uma planta de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Sapiens Park em Florianópolis. Será um investimento privado de 100 milhões de reais para o desenvolvimento e exportação dos produtos, que prevê a criação de mais de 600 empregos. Mais uma oportunidade de a gente ver uma grande empresa catarinense, com uma história incrível de como é que eles evoluíram nos últimos anos para ter essa oportunidade de hoje estar fechando dentro do Sapiens Park uma oportunidade de negócio para impulsionar novos produtos. E veja, novos produtos não olhando só o mercado nacional, mas olhando o mercado internacional, parcerias com grandes clientes. É uma oportunidade ímpar que hoje a gente concretiza aqui com o governador Jorginho e com os membros da Fibre X. Eu digo que o investimento acontece agora em várias fases. A gente tem que seguir formando mão de obra, seguir investindo em nossas universidades, nos polos onde podem estar os parceiros que vão estar junto com a Fibre X em desenvolvimento de novas tecnologias e estabelecimento de uma regra do Estado de manter esse excelente nível profissional que nós temos. Durante o ato, o governo detalhou os investimentos que planeja para as empresas tecnológicas em Santa Catarina, impulsionando o polo tecnológico do Estado e apoiando a inovação catarinense. É mais uma conquista de Santa Catarina e de um próprio catarinense com toda a sua equipe que vai vir aqui para o nosso Parque de Sápias. E com isso, mais uma vez Santa Catarina mostrando a sua capacidade, mas não só pelo Estado, principalmente pelo espírito empreendedor do nosso catarinense. Então, parabéns ao Ivandro e toda a sua equipe com esse grande projeto que é um orgulho para todos nós e que vai ser muito importante para gerar renda, gerar emprego e valor agregado alto, porque tecnologia é valor agregado alto. Então, todos nós estamos muito felizes com mais essa conquista. O diretor do Sapiens Parque comenta a parceria e os investimentos para os próximos anos no Estado. Essa parceria com a Fiber Access e a assinatura do protocolo de intenções é bastante simbólica, que é uma grande empresa que está vindo trazer não só o desenvolvimento daquela região, com a geração de empregos, geração de mais mão de obra e mais recurso para essa área de tecnologia, mas também a geração de conhecimento, trazer o conhecimento aqui para o nosso Estado. A gente tem tantas universidades boas, tantas instituições de ensino e a presença dessas empresas aqui ajuda a fomentar cada vez mais uma formação muito bem qualificada da nossa região. E para o Sapiens Parque a gente vai seguir nessa mesma linha, trazendo grandes investidores, trazendo mais pesquisadores, engenheiros e todas as áreas de atuação que a gente possa para poder realmente transformar esse nosso projeto, o projeto Sapiens, em uma referência nacional e mundial. Com sede no Oeste, a empresa é uma das representantes da Hawaii. que é a maior fornecedora de equipamentos para redes e telecomunicações do mundo e da Sineng, atuando como distribuidora exclusiva no Brasil. A gente fez um estudo aqui no Brasil inteiro e Santa Catarina realmente foi um grande destaque, é um dos estados mais promissores que a gente achou. Então, como a gente nasceu também em Santa Catarina, nada melhor do que a gente conduzir os nossos negócios, crescer aqui em Santa Catarina. Então, o governador aqui, toda a equipe do governo deu todo o apoio para a gente, conduziu nós para uma negociação extremamente bacana. Agora, os próximos passos é a gente já iniciar com os projetos, correr para colocar tudo em dia. A gente conseguir colocar essa estrutura aí o quanto antes rodar. Então, a gente espera que logo, logo a gente esteja aí chamando novamente o pessoal para a gente estar comemorando aí uma inauguração. E aí, gostou desse conteúdo? Então, dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da Pix TV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo. Tchau!